Entendeu? É, pra botar ele em cima de qualquer moto ele vai sair muito rápido E outra doc, que a gente tava comentando aqui em off antes Ele tava cuidando até pra cumprimentar as pessoas Cumprimentando o braço esquerdo É, as pessoas estavam batendo no braço esquerdo dele E o braço direito ele tava resguardando É isso aí, é isso aí Tá machucado Eu achei até engraçado que a Mari tava assistindo a corrida Logo depois dessa cena aí que mostrou ele chorando Ele sentou na cadeira, a câmera tava lá Veio, sei lá, se era mecânico, engenheiro E tum, tum, dois tapos no braço direito, cara No ombro do braço direito, cara Porra, cara, meio perdido, né Eu acho que ele tá bem de, cara, ele tá bem de condicionamento O fato de conseguir segurar uma moto dessa Significa que ele, é bem provável que ele tenha uma boa recuperação daí pra frente Sim, sim, sim Não é do dia pra noite Não É carne e osso, gente Não é biônico É Vamos lá Temos um superchat aqui do Felipe Silveira Dois irmãos, Espargaró, Alex ou Paul Qual é o melhor tecnicamente? Cara, Alex e Espargaró, na minha opinião, é melhor Tecnicamente Eu também, de tudo De gênio, de técnica, de dedicação, de tudo É, eu acho que o Paul é mais largadão, né Não gosto dele, cara Não gosto dele, não É Eu sou o Alex também Apesar de o Alex Nunca ter tido a oportunidade de estar numa grande equipe Ele tá numa grande equipe Que é a Aprilia que tá se mostrando Só que não É A gente sabe o que você tá falando Sim Ele nunca teve uma Honda, uma Ducati, uma Yamaha Exatamente Na mão É, exatamente O Paul já teve a Tec 3 O Paul já foi pro pod de Tec 3 e tal Que era uma moto Muito similar a que o Lourenço e o Rossi andava A Tec 3 incomodava todo mundo Eu lembro do Zardo na Tec 3 O Zardo na Tec 3 O Crutchlow na Tec 3 Não, os caras incomodavam todo mundo É Então Faz Eu ia de Alex sem pensar É Eu também Também Mas boa, boa enquete aí também É boa Quem quiser responder aí Acho que tá valendo a discussão aí É Vamos lá, vamos continuando Com Passamos o Mark Marques Aí viemos pro Alex Pargaró Pô, que chegou ali Ele tá andando muito Tá andando muito Os dois É O conjunto tá andando muito Acho que a A brilha precisa Ter um pouquinho de acerto No 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 feeling No fino da coisa Pra moto não perder esse rendimento Que ela tá perdendo Do meio da corrida pro final É Eu não Eu confesso que eu não tenho nem noção Do que que acontece com essa moto É Pra ele perder rendimento É Mesmo assim Ele tá andando lá nas cabeças Sim, claro Entende? Então Isso prova a evolução Da aprilha E prova que é um casamento De sucesso Sim Né? E em quantos anos ele tá na aprilha É Então É um casamento de sucesso Ele é casado com essa moto aí É Aí tivemos o Brad Binder Que foi o único Que conseguiu fazer A KTM andar, né? Não sei se Pela tocada dele Acho que ele chegou em quinto Porque caiu todo mundo à frente também Não Também Mas chegaria em oitavo Né? É Top 10 É o que a gente espera das equipes de fábrica Exatamente É Eu não acho que ele tenha feito uma corrida sensacional Não, não Também acho Acho que ele chegou nesse em quinto Por causa da queda dos outros Não por mérito dele Quer dizer Sempre é por mérito Passar em quinto Mas você me entendeu, né? Sim, claro Franco Morbidelli em quarto Acho que foi muito bem Pelo equipamento que ele tá Animal Animal É Por tudo que ele tá enfrentando Animal Animal É, você tá andando com uma moto defasada 10, 15 posições na frente do Rossi, cara É É É Não tem nem o que falar Não Não tem nem o que falar Eu não sei o que falar, cara Tá muito bem, na verdade Eu não sei o que falar Tá muito bem, na verdade Depois nós tivemos Juan Mir, Francesco Banhai e Fábio Cortarar Cara, Mir herdou um pódio É Andou legal tudo, mas herdou um pódio Essa corrida não era o pódio dele Não, né? Eu não sei se eu tô me fazendo ser claro Mas tu tá entendendo o que eu tô tentando falar? Claro que sim É que o Banhai é assim Mas o Mir, ele não andou o terceiro lugar Ele herdou o terceiro lugar É Entendeu? Já Banhai e Cortararar Andaram pra caceta, velho Entendeu? O Banhai é mesmo Ele tá Olha, velho Esse moleque aí A gente falou do Miller É, mas a gente esqueceu desse cara aí Não, mas eu vou lembrar Que ano passado Quando o rei se machucou A gente falou Cara, esse cara tá no crédito Ele tem crédito Ano passado ele mostrou Que tinha condições E a gente falou Cara, esse cara vai Deixar o nome dele aí É isso aí E esse ano Ele tá deixando o nome dele aí É isso aí Ele é um dos caras Que dá pra apostar Pra ter Pra ter título aí Ah Cara É muito difícil Da gente profetizar as coisas, né? Porque às vezes Você aposta num troço Que é muito evidente E ele não ocorre É Mas é um conjunto vencedor também Sim Entendeu? A gente já falou isso também Mutex Mas eu acho que o conjunto De pilotos da Ducati Desse ano Ainda é o melhor de todos É verdade Os resultados Talvez não tenham mostrado isso ainda Mas eu Na minha opinião Eu acho que o conjunto De pilotos da Ducati Desse ano É o melhor dos últimos tempos É Pô Se tu pegar os quatro pilotos Miller, Banhaia Zarco E o Jorge Martin Que mostrou que Entendeu? Eu acho que é Olha É forte, viu? É forte E o Quartararo, cara Porra O nosso moleque mimado aí É Acho que o moleque mimado Deve ter colocado a cabeça no lugar aí Ele deve ter um bom coach também, né? Cara Tem que ter, velho Não sei se o Lin Jarvis Deve dar umas mijadas nele De vez em quando Tem caído a ficha Alguma coisa aconteceu, cara Porque Ele anda pra caralho, né? Anda pra caralho Agora Ele comemorou Do mesmo estilo Que o Cristiano Ronaldo Comemora os 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 gols, né? É, nada original, né? Não Tudo bem, mano Tá valendo Tá valendo Tá valendo